Música Vamos entrar na presença de Deus. Você sabe que para entrar na presença de Deus, você tem que conduzir o seu pensamento nele. Quando você pensa em Deus, quando você fecha os olhos e pensa em Deus, você em espírito se transporta até a presença dele. Amém? E aí você tem liberdade para falar aquilo que você precisa falar. E o que você precisa de Deus, você expõe diante dele. Quando você faz isso, você manifesta a sua fé. Você expressa a sua fé. Deus sabe o que você precisa. Mas quando você fala, ó Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então você está manifestando a sua fé. E é isso que Deus quer. Ele quer que você manifeste a sua fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E isso tem que ser um exercício diário, constante, da sua parte. Para você não ficar na dependência de ninguém. Você não pode ficar na dependência do pastor, da igreja, ou de quem quer que seja. Você tem acesso à presença de Deus, sozinho. Sem precisar de ninguém. Mas você tem que usar a sua fé. Amém? Por exemplo, quando você pensa, quando você fecha os olhos e pensa na sua casa, agora, na sua família, em espírito você se transporta para aquele lugar. Não é? Por exemplo, através da imaginação, da fé e imaginação, você pode voltar ao passado. Você pode voltar ao passado seu. Você quer ver uma coisa? Se você se lembrar de um momento muito alegre que você teve no passado. Você fecha os olhos e lembra daquele momento, daqueles momentos. Aí o que acontece? O seu coração se alegra. Não é? Não é? Mas se você voltar ao passado e lembrar-se dos momentos tristes, você vai chorar. Não é? Quer dizer, você pode ir para o passado, pode viajar onde você quiser, através da imaginação. E essa imaginação, também você pode usá-la para chegar a Deus. Amém? Então, agora mesmo, nesse momento, você vai fechar os seus olhos e vai pensar em Deus. Vai pensar em Deus. Você não precisa, você não precisa ver a imagem para você pensar nele. Pensa na palavra dele, pensa numa promessa dele. Jesus disse assim, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, você imagina, você fica pensando nessa palavra, então você acredita que Jesus esteja diante de você. E aí você pede. Amém? Vamos fechar os olhos agora, em nome do Senhor Jesus. Pense nessa palavra. A palavra que Jesus disse. Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, Jesus está aqui. Ele está aqui junto conosco. Porque esta reunião é em nome dele. E através do seu pensamento, você se chega diante do altar de Deus, do trono de Deus. Se você tem certeza, certeza, absoluta certeza, que está diante de Deus, do trono de Deus, então você é bem-aventurada. Você pode falar com ele, aquilo que você está precisando. Você pode abrir o seu coração e falar com ele. Pode falar em voz audível, ou baixinho mesmo. Fale com ele aí, onde você está. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença nesse momento, na certeza de que os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. não é porque nós merecemos, nós não merecemos nada. Mas, porque apresentamos uma fé a ti. Através da fé, nós chegamos diante do teu trono. Senhor, eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor, venha ao encontro dessa criatura aflita. Venha ao encontro da sua dor, da sua aflição. venha ao encontro da sua injustiça, angústia. Venha ao encontro da sua necessidade. Porque, como Pai, o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. Pelo contrário, o Senhor quer o melhor para nós. Mas, o Senhor sofre quando nós sofremos. Eu lembro que, o Senhor Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. Chorou. porque ele sentiu a necessidade, a dor, a aflição do seu povo. E eu creio que o Senhor também sofre continuamente por conta do nosso sofrimento. Então, venha, meu Pai. Inclina os teus ouvidos para ouvir o clamor dessa criatura. Para ouvir e atender a sua necessidade. São muitas as necessidades. Mas, as muitas necessidades, as infinitas necessidades, os infinitos problemas porque nós passamos, são como uma gota d'água para ti. Porque tu és poderoso, poderoso para fazer muito mais, muito além do que nós pedimos e que necessitamos e que necessitamos Então, meu Pai, venha atuar agora, operar nessa vida. Penetra o teu poder para libertar essa criatura que tem estado presa nas garras do vício. tem estado presa nas garras do mal. Venha, meu Deus, penetra o teu poder sobre esta criatura para livrá-la dos seus maus pensamentos, para livrá-la dos seus complexos, para livrá-la dos seus traumas, dos seus medos, das suas dúvidas. Livra esta pessoa, meu Pai, pelo teu poder, pelo poder do teu nome, o nome dos nomes, ó poderoso de Israel, em o nome de Jesus, nós pedimos, opera nesta vida agora, atende o clamor desta pessoa agora, envia anjos, meu Pai, a sua casa, nos seus familiares, para libertá-los, para curá-los, para transformá-los, para mudar essa situação que aí está. Todos vieram e cada um trouxe uma necessidade, um pedido, cada um trouxe uma aflição, então venha, meu Deus, penetra o teu poder agora, para responder essa criatura, em nome do Senhor Jesus, fale com Deus, minha amiga, meu amigo, fale com Deus aí onde você está, invoque o nome de Jesus, peça, peça ao Pai, em nome do Filho, que é Jesus, e você vai ver a resposta, você vai ter a resposta, porque Deus é poderoso para atender a todos os que o invocam na sinceridade, na sinceridade, fale com Ele aí onde você está, fale com Deus, faça a sua oração, abra a sua boca, e diga aquilo que você tem necessidade, rasgue a sua alma, rasgue a sua alma, Senhor, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste, ela pensa que partiste, e a deixaste em solidão, e a deixaste solidão, Senhor, Senhor, os meus pés estão cansados, o meu rosto está molhado, pelo pranto que chorei, Senhor, eu preciso de ajuda, protege-me, escuta-me, eu preciso da Tua luz, Senhor, Senhor, de tantas maravilhas, entrego a minha vida, faz-me um filho teu, Senhor, Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo, a luz da salvação, a luz da salvação, Senhor, hoje eu vim falar contigo, Senhor, hoje eu vim falar contigo, eu não sei o que há comigo, eu não sei o que há comigo, para estar vazio assim, para estar vazio assim, Senhor, Senhor, meu olhar está molhado, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado, meu sorriso tão calado, me perdi dentro de mim, me perdi dentro de mim, Senhor, a minha alma está tão triste, sem lá, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste, ela pensa que partiste, ia deixar, cheio em soledade, o meu ser está sofrendo, o meu ser está sofrendo, vem depressa, vem correndo, vem depressa, vem correndo, alegrado, alegrado, meu coração, Senhor, há momentos é verdade, Senhor, há momentos é verdade, e a gente tem vontade, que a gente tem vontade, de deixar tudo e fugir, de deixar tudo e fugir, e muitos vão morrendo nesta vida, e muitos vão morrendo nesta vida, sem esperança, sem guarida, sem esperança e sem guarida, eu, porém, confio em Ti, Senhor, a minha alma está tão triste, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste, ela pensa que partiste, e a deixaste em solidão, e a deixaste em solidão, Senhor, o meu ser está sofrendo, vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração, alegrar meu coração, Senhor, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste, e a deixaste em solidão, e a deixaste em solidão, Senhor, o meu ser está sofrendo, vem depressa, vem correndo, vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Tu que sondas os corações, que penetras no mais profundo do nosso ser, porque a palavra não chegou a boca, nem mesmo a mente, e o Senhor já sabe o que nós vamos falar, o Senhor é grande, é poderoso, todo poderoso, e é por isso que nós estamos aqui, porque cremos que o Teu poder muda toda e qualquer situação, não há nada impossível para Ti, não há nada demasiadamente difícil para Ti, tamanho é o Teu poder, e nós Te pedimos então, venha operar as Tuas maravilhas no meio do Teu povo, para que o Teu povo possa Te abençoar, possa Te glorificar, para que o Teu povo possa Te exaltar, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Podem assentar-se por favor. Eu quero fazer três orações para vocês especiais, mas antes de fazer uma oração específica, eu queria ler um texto para vocês, sabe o que que o que o que que passa no pensamento das pessoas, as pessoas quando estão sofrendo, elas pensam um milhão de coisas, menos os pensamentos certos, elas pensam tudo o que é ruim, tudo o que é errado, tudo o que é contrário ao que diz a palavra de Deus, ao que diz o próprio Deus, elas pensam que, elas começam a dizer assim, ah, eu nasci mesmo para sofrer, ah, eu, eu, eu tenho um destino já traçado, ou o meu karma, eu sou uma pessoa que nasci para sofrer, eu não, eu não tenho direito a felicidade, são pensamentos que passam, eu não mereço uma vida melhor, eu não mereço a felicidade, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, então, essas pessoas começam se apunhalarem como se elas estivessem mesmo destinadas ao sofrimento e à dor, você sabe que uma vez Jesus estava passando e tinha um cego de nascença e os discípulos perguntaram a ele, senhor, quem pecou para que este cego nascesse dessa forma? porque a concepção que antigamente existia é o que existe hoje, as pessoas pensam o seguinte, olha, eu estou sofrendo porque eu devo ter feito alguma coisa errada, ou eu fui condenada a sofrer, e as pessoas pensavam naquele tempo a mesma coisa, tanto é que ele perguntou quem pecou para que este homem nascesse cego? Jesus falou claramente, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, quer dizer, o problema dele ter nascido cego, não era por conta de pecados, é claro que se você planta alguma coisa ruim, uma semente ruim, você não pode escolher um fruto bom, é claro, isso é questão de inteligência, não precisa nem acreditar em Deus, isso já é uma coisa natural, se você planta injustiça, você vai querer justiça? Quem semeia vento, colhe o que? claro, claro, isso é normal, se você semeia o que não presta, você vai colher o que não presta, mas, não significa também, que uma pessoa que nasceu com um problema de saúde, ou um problema congênito, ela tenha sido, ou o pai dela, ou a mãe, tenham sido culpados, Jesus disse, não foi nem por conta dele, nem dos seus pais, mas foi para que se manifestem a glória de Deus, amém? E olha só o que diz o texto sagrado, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, Diz assim, versículo 12, diz assim, portanto, profetiza, e diz, e diz, Deus mandando o profeta profetizar, Deus falando para o seu servo profetizar, assim diz o Senhor Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui, nós viemos aqui, na autoridade do Senhor Jesus, para profetizar, profetizar para quem crê, quem não crê, mas para quem crê, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, povo meu, então Deus está falando aqui, olha, eu vou abrir a sua sepultura, para que você saia dessa sepultura, Deus abre a sepultura, mas quem tem que sair dela, é quem? Nós, quer dizer, Deus abre o caminho, caminho, Ele diz para você, olha, eu sou contigo, você diz, ótimo, mas isso não é suficiente, você tem que ser com Ele também, compreende que eu estou falando, sim ou não? Não espere que Deus abra a sua sepultura, você está enterrado nos seus problemas, você está enterrado até a alma em dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de saúde, dificuldades familiares, dificuldades, enfim, familiares, etc, você está enterrado, Deus fala, abrirei a vossa sepultura, abrirei, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, quer dizer, Deus abre a sua sepultura, e chama você, agora você tem que sair da sua sepultura, obedecer a voz dele, amém? então você que está afundada, atolada, ou atolado num profundo lamassal que não dá pé, Deus quer resgatar você, Deus abre essa sepultura para que você saia dela, como, obispo, como que eu vou fazer para sair da minha sepultura, da minha do meu estado de morte, como que eu vou sair desse inferno que eu estou vivendo, Deus abre essa sepultura hoje, aqui e agora para você, ele abre isso aqui, mas você tem que sair dela, você tem que tomar atitude, você tem que começar a dar o primeiro passo, porque é assim que funciona o milagre na nossa vida, Deus fala, você obedece, você age, você atenta para a palavra dele, e então o milagre acontece, amém? é como por exemplo, como é que nasce uma criança? Como é que nasce uma vida nova? Como que uma criança nasce neste mundo? A mulher fica grávida do vento? Hein? Como é que acontece? Naturalmente, acontece quando há um relacionamento homem e mulher, não é assim? Então, uma nova criatura surge de duas pessoas, não é? Não é? Então, a mesma coisa, se você quer ser uma nova criatura, então tem que acontecer a mesma coisa, um relacionamento entre você e Deus. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Ele fala, você ouve e pronto, uma nova criatura acontece. É assim que acontece. Se você não ouve, não acontece nada. Mas se você ouve, você não ouvir apenas e entender, mas obedecer, porque você tem que tomar atitude, que é a fé. A fé é uma correspondência, uma atitude, um exercício, é uma manifestação do nosso querer. Isso se chama fé. Amém? Você vai no médico, o médico tem fé para te mandar tomar um remédio. se você não tiver fé no médico, você não vai tomar o remédio, então você não vai receber a cura. Então o médico precisa da fé e o paciente precisa de fé. É ou não é? O médico tem fé nos seus conhecimentos e o paciente tem que ter fé nos conhecimentos do médico. se ele não confiar no médico, ele não vai ser beneficiado. Então você verifica que há uma ação e reação, há uma ação dupla de uma e de outra pessoa. Assim é com Deus. Não pense, nem espere que um dia Deus vai ter misericórdia de você e vai te ouvir. Se você não ouvir a voz dele, não atender a voz dele, ele não vai fazer nada por você. Ele não pode fazer nada. Ele precisa da sua ação pessoal. Aí você diz assim, mas eu não mereço. É verdade, você não merece. Quem merece? Ninguém merece. Mas a promessa dele não é para os que merecem. A promessa dele é para os que creem, os que acreditam, os que respondem a essa promessa. Amém? Às vezes a pessoa carrega uma mágoa dentro do peito. E isso há anos, anos com aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela vontade que aquela pessoa venha sofrer tudo o que puder. Não é verdade? Sim ou não? Mas ela ao mesmo tempo vem na igreja, ela ora, ela fala com Deus, ela é fiel na igreja e tal, mas o problema que ela enfrenta não resolve. Por que que ela não resolve? Por quê? Porque ela bloqueia a ação de Deus. Quando você sabe que a coisa funciona dessa forma, quando você faz algo que agrada o diabo, e a mágoa agrada muito o diabo, é ou não é? Então você passa a ficar com crédito com quem? Com o diabo. E se você tem crédito com o diabo, o que que Deus pode fazer por você? Ele fala, perdoai e sereis perdoados. Você não perdoa, então o coração fica perdido, sujo. Você fica com crédito com o mal e Deus não pode fazer nada por você. E é tão simples. Basta você perdoar para você ser também perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Amém? É difícil isso? Hein? É difícil? Mas o que é mais difícil? o seu problema, a sua sepultura ou perdoar? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Sair da sepultura ou perdoar? Diga, pessoal, fale aí. Hein? Perdoar. Então, então, você vê, uma solução, um problema tão grande com uma solução tão insignificante, mas funciona. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Imagine você dirigindo um carro do último modelo importado, caríssimo, um Ferrari maravilhoso, aí um prego fura o pneu dele e não tem o estepe e você não pode seguir viagem, quer dizer, você tem um carro maravilhoso, mas não pode ir em frente porque o pneu está furado. se você guarda a mágoa, seu pneu está furado, você não vai a lugar nenhum, ou vai? Pode ser o carro melhor do mundo, pode ser novo, zero, mas não vai, porque está furado o pneu. Então, tem pessoas que querem resolver o problema, mas não querem consertar o pneuzinho, só basta arrumar o pneu para ficar bom, não é? Isso é uma das coisas. Quer dizer, Deus pode perdoar para você? Hein? Deus pode te perdoar? Pode? Ele pode perdoar as faltas que você comete contra ele, mas as faltas que você comete contra a outra pessoa, ele não pode perdoar, porque não foi ele que foi ofendido, foi a outra pessoa. Então, ela tem, você tem mágoa dela, quem, a única pessoa que pode perdoá-la é você, mais ninguém. Ou não é? compreende o que eu estou falando? Hein? Vocês estão entendendo? Ninguém pode perdoar por você, só você pode perdoar. Porque se você não perdoa, tampouco você será perdoado. Então, é uma questão de inteligência, raciocínio. Então, aí você pergunta, como é que eu posso perdoar? Como é que você pode perdoar uma pessoa? Eu vou dizer para você como você pode perdoar. Suponhamos, que eu tenha raiva dela, tenho mágoa dessa moça aqui, Valéria, da Valéria. Eu tenho uma mágoa dela, ela me fez um mal, ela me fez alguma coisa, eu guardei uma mágoa. Mas eu quero perdoá-la porque eu quero ser perdoado também. Deus só vai me perdoar se eu perdoá-la. Então, o que que eu faço? O meu coração odeia, a Valéria. Não quer perdoar mesmo. Por quê? Porque acha que ela é errada, que ela fez mal e tal. Mas, eu não tenho controle do meu coração. Ou tenho. Você controla o seu coração? Você ama quem você quer? Você ama quem você ama. É ou não é? não é? Às vezes a gente ama quem nos odeia e quem nos ama a gente odeia. Assim ou não? Então, o coração é incontrolável. Meu coração não perdoa nunca a Valéria. Mas aqui na minha cabeça eu tenho controle. Porque eu digo eu quero perdoar a Valéria. A minha cabeça diz assim, não, eu não vou continuar carregando esse câncer dentro da minha alma. Eu vou perdoar porque eu não sou burro. É ou não é? Porque ele carrega um peso desgraçado e não se desfaz dele. Não quer se desfazer dele. Entende o que eu estou falando? então na minha cabeça eu digo não, eu vou perdoar. Jesus disse para me perdoar, então eu vou perdoar. Então o meu coração diz não, mas na minha cabeça eu digo eu quero, eu perdoo. Então para que eu possa mostrar para Deus a minha fé, a minha determinação para perdoar, então eu fecho os olhos e falo ó Deus eu te peço para abençoar a Valéria. Ela me fez mal, ela fez o que não deveria ter sido feito, mas não importa, eu a perdoo e eu abençoo a Valéria. Eu quero que ela seja abençoada, eu quero que ela seja muito abençoada. Aí o meu coração vai dizer não, não, não quero. E aí nesse momento que eu estou falando com Deus, eu vou começar a chorar, porque o meu coração vai dizer não, eu odeio essa pessoa, mas não importa, Deus está vendo o seu esforço, sacrifício em querer perdoá-lo. Amém pessoal? Então nesse momento que eu estou orando para a Deus pela Valéria, eu também estou lutando contra o meu coração. O que vai acontecer? O Espírito Santo sabe das minhas condições, ele vem e tira esse rancor dentro do meu peito. Ele faz o milagre. Amém pessoal? Você quer experimentar isso? Então eu vou, você vai sair do túmulo hoje. mas se tiver alguém aqui mais que queira se libertar das suas mágoas, vem aqui na frente e nós vamos exercitar isso agora. Você vai ver o que vai acontecer. Se alguém quiser, por favor, venha aqui à frente. Se você quiser perdoar. Se você quiser e não tem conseguido, porque você quer, aqui você quer, mas aqui não. Não faz mal, não tem problema. Se você quer aqui, Deus vai mudar isso que está aqui. Amém? Fecha os seus olhos. Agora mesmo, você vai fazer uma oração pela pessoa ou pelas pessoas que você tem mágoa. Você vai falar, ó meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela fulano, pela fulana, pelo fulano, pelo beltrano. Você vai dizer o nome ou os nomes das pessoas que você tem mágoa. Você vai pedir a Deus por essas pessoas. Você vai falar, ó Deus, eu peço, eu perdoo essas pessoas e eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas. Por favor, faça isso agora aí onde você está. Se você quiser minha ajuda, eu vou te ensinar a orar, dizendo, ó Deus, em o nome de Jesus, eu estou aqui para te pedir pela, aí você fala o nome das pessoas, cita o nome das pessoas, eu perdoo essa pessoa, fala o nome dela, eu perdoo essa pessoa, diga o nome dela, para Deus, e eu quero que o Senhor abençoe esta pessoa, aí você fala o nome dela, não basta falar a pessoa não, tem que falar o nome dela, fala o nome dela, mencione o nome dela, peça a Deus por ela, aí onde você está, isso, agora que você perdoou, seja livre, seja livre, seja livre dessa situação, você que tem estado enterrada numa sepultura, e não consegue sair, então a sepultura se abre agora, a sua sepultura se abre agora, é o que o Senhor promete, abrirei, abrirei a vossa sepultura, ele abre a sua sepultura agora, e agora mesmo, minha amiga, meu amigo, saia daí, saia dessa infâmia, dessa miséria, dessa desgraçada vida que você tem vivido até aqui, em nome do Senhor Jesus, seja livre agora, todos sejam livres, o espírito da morte não tem mais domínio sobre você, o espírito do mal não tem mais domínio sobre a sua vida, com seus olhos fechados, fique de pé, todo o povo, em nome de Jesus, todos os que aqui se encontram, sejam livres, livres literalmente das suas sepulturas, das suas desgraças, das suas mazelas, dos males que tem atuado na sua vida, os espíritos do inferno que tem operado na sua casa, na sua família, no seu corpo, em o nome de Jesus, pela palavra de Deus, saia daí agora, saia desse corpo agora, saia do alto da cabeça, a planta dos pés, por dentro e por fora, deixe esse corpo agora, saia desse corpo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e a graças a Deus, seja livre, minha amiga, meu amigo, receba a paz aí onde você está, receba a paz, receba a paz que Jesus garante na sua palavra, eis que vos dou a minha paz, receba a paz, em nome do Senhor Jesus, ó minha amiga, meu amigo, coloque em suas mãos, sobre o seu coração, e seja livre, livre dessa tormenta, seja livre, e se você quiser dar graças a Deus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, podem sentar em nome do Senhor Jesus, você crê que está livre? Amém, eu gostaria de fazer a outra oração, para as pessoas que estão com problemas econômicos, aliás, a minha oração, na realidade, é uma instrução, nós queremos instruí-los a forma como você pode mudar a sua situação econômica, porque vai depender da sua fé, se você tem fé para dar, você vai ter fé para receber, se você não tem fé para dar, você não tem fé para receber, você recebe, ou nós recebemos de acordo com a nossa disposição de plantar, se você planta, você colhe, se você não planta, você não colhe, nem adianta oração, se você não planta, se você não planta, não adianta oração, que não vai acontecer nada na sua vida, mas se você planta, é porque você crê, e se você crê, obviamente, Deus, obviamente, tem que abençoar a sua vida, porque ele mesmo nos convida a fazer prova da sua palavra, amém? A verdade é a seguinte, não há como nós abençoarmos a sua vida econômica sem a sua participação econômica, sem você fazer a sua parte, não é uma questão de dar uma oferta para ajudar a igreja, não é isso, a sua oferta não é para ajudar a igreja, a sua oferta tem que ser para ajudar a si própria, é a semente que você planta na certeza que vai colher multiplicado, compreende que eu estou falando? Sim ou não? Não dê pensando, ah, eu vou ajudar a igreja, coitadinha da igreja, não, esse não é o sentimento correto, isso não é certo, você tem que plantar de acordo com a sua fé, quem tem fé planta, não tem medo de plantar, porque sabe que vai colher, agora, quem não tem, tem medo de plantar, obviamente não planta, tampouco vai colher, essa é a realidade, é a lei do dar e receber, Jesus disse, dar e ser vos adado, e Deus fala, trazei todos os dízimos, as ofertas, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois diz, provai-me, e provai-me nisto, quer dizer, nas ofertas, nos dízimos, diz o senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós benção sem medida, por exemplo, essa benção sem medida, essas janelas do céu, não é uma janela, está dizendo aqui, janelas dos céus, você acha justo você ser uma pessoa fiel nos seus dízimos, nas ofertas, você acha justo você dá e não receber o troco, a resposta de Deus, porque ele promete abrir janelas, as janelas, não é uma janela, quer dizer, se abrisse uma janela, já era suficiente, mas ele fala, abrir as janelas dos céus e derramar benção sem medida, quer dizer, benção que não acaba nunca, então se você tem fé para dar, você vai ter fé para receber, se você não tem fé para dar, você não vai ter fé para receber e tampouco vai adiantar qualquer oração em seu favor, amém? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, por favor, feche os seus olhos aí, em nome do Senhor Jesus, deixe-me fazer uma oração aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, novamente nós colocamos a tua palavra aqui sobre a mesa para lançar um desafio para as pessoas que creem, não é para as que não creem, os que não creem, meu Senhor, não adianta nada, não adianta oração, não adianta coisa nenhuma, as tuas promessas são apenas para os que creem, aqueles que assumem a fé, aqueles que tomam a tua palavra como a palavra do Deus da justiça, que não pode deixar falhar, ó meu pai, nós estamos nos aproximando do dia da justiça, dia 15, quando nós levantaremos um clamor em todo o mundo, em favor dos injustiçados, mas, nós sabemos que o Senhor como o próprio, a própria justiça, o justo juiz, não pode falhar na tua promessa, meu Senhor, quem está aqui, o Senhor sabe, que nunca viu as janelas dos céus abertas, quem está aqui, que já viu as janelas dos céus abertas, as tuas janelas abertas, meu pai, eu posso dizer, eu já vi, eu tenho visto, meu pai, mas, eu tenho visto, apenas, com os meus olhos, eu quero que o teu povo veja com os seus próprios olhos, as tuas grandezas, as tuas maravilhas, porque tu não és um Deus de miséria, tu não és um Deus de pobreza, tu és o Deus da glória, nenhum dos teus servos no passado, foi pobre, miserável, muito pelo contrário, eram abençoados, eram ricos, porque eles obedeciam a tua voz, ó soberano de Israel, eu sei que há fé aqui no nosso meio, para que os olhos possam ver essas janelas abertas, o Senhor promete, além de abrir as janelas dos céus, também remover o devorador, o espírito devorador, não deixe ninguém vir aqui meu Senhor, fazer prova contigo, sem estar munido de uma convicção dada pelo teu próprio espírito, em nome de Jesus, junte-se aqui à mesa, por favor, olhe para mim, por favor, antes de nós orarmos, preste atenção, o que vocês fizeram, não foi sobre a minha palavra, amém? Eu não estou prometendo nada a vocês, estou prometendo? Não, eu estou apenas pregando, profetizando a palavra de Deus, então, vejam só, Deus fala aqui, Ele fala com muita clareza, abrirei as janelas dos céus, abrirei as janelas dos céus, é o que Ele fala, o que que significa abrir as janelas dos céus, para você? O que que significa as janelas dos céus abertas? Benção sem medida, o que que você considera benção sem medida? Benção sem medida? É benção sem medida? Amém? Então, você já viu as janelas dos céus abertas na sua vida? Uma vez, eu falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor me perdoe, mas está escrito aqui, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós benção sem medida. Eu vejo o pastor falar sobre isso, mas eu mesmo nunca vi isso. Já vi pastores falando e tal, sabe como é pastor, né? Pastor prega a palavra, né? irmã, mas o Senhor me perdoe, eu nunca vi janela aberta, porque eu tenho sido fiel a ti até hoje e neste momento eu estou passando um aperto financeiro desgraçado. Isso aqui é a tua palavra ou é a palavra do homem? Como é que eu posso saber? Como é que eu vou saber? lá em Ezequiel nós lemos ainda há pouco ele disse ele diz lá no capítulo 20 no capítulo 37 sabereis que eu sou o Senhor está aqui sabereis que eu sou o Senhor amém? então você está plantando mas você não pode plantar e esquecer do que plantou isso tem que estar incomodando o seu ser o Senhor prometeu e eu não vi ainda essas janelas abertas na minha vida quer dizer dentro de você de dentro de você tem que haver um clamor amém pessoal? tem que haver um clamor honesto sincero ó Senhor leva mal não mas eu nunca vi como é que eu vou saber que isso aqui é a tua palavra? como é que eu vou saber que o Senhor é comigo? só quando eu sair da sepultura e usufruir os benefícios teus é ou não é? não é justo isso? pois bem esse é o espírito do dia 15 nós vamos estar aqui pela manhã nesse dia e eu queria que você carregasse essa revolta santa contra essa situação que você está enfrentando financeira porque ninguém mais aqui deseja que vocês sejam prósperos do que eu claro quanto mais você tiver mais você vai dar é claro é ou não é? eu estou ensinando o caminho da prosperidade para você porque eu quero que você prospere se você não prosperar nós ficamos frustrados maldito somos nós se não acontecer milagre na sua vida na sua vida amém nós não estamos brincando de igreja com a fé não eu estou falando sério eu estou colocando toda a minha fé toda a minha vida nisso amém meu pai amado e querido o senhor está vendo o que há dentro do meu peito o senhor sabe o que está dentro do meu peito porque ninguém mais deseja que esse povo seja próspero do que eu uma vez que todo o sustento da obra vem das mãos deste povo nós não temos ajuda de ninguém de governo de ricaços não meu pai eu quero que nasça ricaços no nosso meio eu quero que nasça pessoas ricas para que essa gente possa sustentar a tua obra para que nós cheguemos aos confins do mundo oh meu Deus abra as janelas senhor abra as tuas janelas sobre o teu povo aqui presente meu pai veja se estamos se estamos sendo justos na nossa súplica julgue a nossa causa meu pai porque é em obediência a tua palavra em o nome do senhor jesus erga as suas mãos para os céus sim espírito santo eu lembro que o senhor jesus disse para os discípulos quando vieram reclamar que o povo não tinha pão ele disse dares vós mesmo de comer e o senhor não manda nenhum discípulo fazer aquilo que não pode então meu pai nós estamos dando a este povo de comer de beber nós estamos dando a este povo nós estamos abençoando essas mãos despertando a viva fé que produz maravilhas na vida dele oh meu deus eu te peço honra esta minha oração porque eu abençoo estas mãos eu abençoo as mãos deste povo aqui agora não adianta nada você ter todo o dinheiro do mundo e não ter o espírito santo é ou não é o que adianta todas as riquezas do mundo se você não tem o espírito não são os mais ricos que mais se matam é ou não é tem dinheiro tem tudo mas não tem o espírito de deus espírito santo meu deus essa pessoa que está aqui tem muitas necessidades muitos problemas todos nós temos problemas todos nós enfrentamos problemas e se resolvermos todos os nossos problemas agora amanhã nós os teremos novamente e depois da manhã a mesma coisa nós vivenciaremos problemas até o último momento da nossa vida porque nós vivemos neste mundo e é óbvio que a gente enfrenta dificuldades porém meu pai eu sei de uma coisa que nenhum problema nenhum problema nenhuma necessidade nada pode afastar aqueles que tem o teu espírito meu deus porque quem tem o teu espírito tem a força de deus o poder de deus para enfrentar e matar o seu leão a cada dia a meu amado pai querido nós te adoramos te glorificamos te exaltamos porque porque o teu espírito tem estado conosco meu senhor o teu espírito poderoso é que tem feito essa obra ter continuidade o teu espírito é que tem guiado os nossos pensamentos e muitas vezes as nossas palavras o teu espírito é que tem inspirado esta obra ah meu amado pai querido eu te peço neste momento faça derramar do teu espírito sobre o teu povo meu senhor porque está escrito está escrito na tua palavra o senhor disse porém em vós o meu espírito e vivereis aleluia 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 e vos estabelecerei na vossa própria terra e então sabereis que eu sou o senhor aleluia oh meu pai querido agora mesmo derrama do teu espírito sobre essa criatura derrama do teu espírito meu pai faça este povo cheio da tua presença abundantemente cheio do teu espírito meu senhor para que o teu nome seja glorificado nos seus lábios para que este povo saiba que só o senhor é deus oh meu deus e o teu espírito venha sobre essa criatura agora livrá-la meu pai das suas dúvidas dos seus medos de seus traumas de tudo o que não presta e fazê-la meu deus livre literalmente livre meu pai das suas sepulturas e andando e caminhando e vencendo a cada dia venha o espírito santo sobre este povo neste momento porque meu senhor sabemos temos certeza da tua presença aqui em nome do senhor jesus deus Legenda Adriana Zanotto